Perguntam-nos se os pontos no gráfico abaixo representam uma função. Para que os pontos representem uma função, a cada objeto corresponde uma única imagem. Se olharmos para aqui, temos representado o ponto menos 1, 3. Este é o ponto menos 1, 3. Se assumirmos que este é o eixo dos x e este é o eixo do f de x, estou a assumir que isto seja uma função, embora não saiba se de facto é. Este ponto diz-nos que se tivermos o objeto menos 1 na função, naquilo que pode ser uma função, ou talvez uma relação, a imagem será 3. Diz-nos que f de menos 1 é igual a 3. Até agora pode ser uma função aceitável. Ao objeto menos 1 corresponde a imagem 3. Depois, se x for 2, a imagem é menos 2. Este é o ponto 2 menos 2. Também ainda nos permite dizer que estamos perante uma função. Se o objeto for 2, a imagem será menos 2. Parece-me bem. Agora vejamos este objeto. Este é o ponto 3,2. Mais uma vez, isto diz, se o objeto for 3, na função, na caixa negra, a imagem será igual a 2. Bate certo. Até agora não há motivo para dizermos que isto não é uma função. Então, o que acontece quando o objeto da função é 4? Vou usar aqui outra cor. Vou usar um magenta. O que acontece se o objeto da função for 4? Isto aqui é 4. Olhando para os pontos no gráfico, vemos dois pontos com a besiça 4. Dois pontos que podem estar associados a f de 4. Temos o ponto 4, isto é um 5. 4,5. Isto significa que se o objeto for 4, a imagem será 5. Mas também diz, se o objeto for 4, também vamos ter a imagem menos 1. Porque temos aqui um ponto, 4 menos 1. Então, isto não é uma função. Não pode ser uma função se algum objeto da função puder ter duas imagens. E podemos ver isso aqui. Um teste muito simples é este. Para um único valor, temos dois pontos nesta relação. Portanto, isto não pode ser uma função. Isto não é uma função. Até ponho aqui um ponto de exclamação. Tchau. 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 Tchau.